Boa tarde pessoal, como vão vocês? Mais um vídeo aqui do canal G.I. Joe, nosso canal de entretenimento, nosso canal que fala das coleções do meio dos anos 80 e início dos anos 90 Focado em G.I. Joe, que é o antigo comando em ação, agora com tudo de volta na coleção G.I. Joe Classified E em He-Man, que agora voltou também de uma forma mais completa na coleção Masterverse Então essas são as duas coleções que a gente fala aqui no nosso canal e traz todas as novidades, tá bom pessoal? Bom, rapidamente, hoje é um sábado, meu nome é Rodrigo e a gente tá aqui nesse calorzão aqui no interior de São Paulo Pra falar pra vocês, talvez, do personagem mais bacana da MOTU Master... do G.I. Joe Classified, cara Serpentor, Serpentor Swire Charity Esse aqui é o melhor personagem da coleção Classified, pessoal Então, foi eleito, eu já elegi na minha lista, agora eu não lembro se eu fiz no final de 2023 Ou no final de 2022, não me lembro Mas, realmente, até agora, imbatível o Serpentor, tá? Então, daqui a pouco a gente fala desse cara aqui, pessoal Antes, vamos falar aí das novidades, né? Novidades do mundo Joe e novidades do mundo MOTU Vamos começar com o MOTU MOTU é a grande novidade da semana que já está disponível, inclusive, pra compra no Walmart nos Estados Unidos A Wave 13 Masterverse, né? A Wave 13, que é composta pelo Emperor Hordak Emperor Hordak Que é... Mas, você lembra que está disponível no Walmart, mas através de uma loja chamada Polsmart Então, ela é mais ou menos 5 dólares mais caro que o normal Então, aquelas pessoas que, ah, não, não vou esperar, quero já, que não sei o quê Vão pagar aí 5 dólares a mais, mas está disponível, né? A 29,99, quando essas figuras aqui do MOTU Masterverse estão na faixa de 24,99 Então, é o Emperor Hordak, né? Da sub-coleção Revolution Que é, né? A segunda temporada da Revelation Tem também o New Eternia Thunder Punch He-Man Lembrando que toda a Wave vai sair Vai sair Repaint, né, pessoal? Pra eles aproveitarem molde, daí por diante Isso que faz as coleções serem locativas Isso acontece no DIY Joe Isso acontece na Masterverse Acontece na Ordinis Acontece em todas as coleções Então, o He-Man Thunder Punch New Eternia Sub-coleção New Eternia Né? Então, bonita aqui a figura também E o New Eternia Cyclone New Eternia Cyclone Esse é um personagem bem novo Bem bacana, assim, novo Ele faz parte dos personagens do mundo de Eternia, né? Porém, bem bacana, bem, bem feito Esse e o Hordak talvez sejam os grandes destaques aí da Wave E pra fechar, o Leech O Leech, que é aquele sanguessuga, né? Que é aqui, é o Leech também É... 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 Princess of Power, tá? Por que Princess of Power? Porque Leech faz parte da Horda Lembra que a Horda já saíram alguns personagens Saiu aí o Pavoroso, né? Que é o Wizzler Saiu aí algum outro aí da Horda também E agora, então, tá saindo o Leech Na subcoleção Princess of Power, tá? Muito bacana Essa é a grande novidade de Master Vest Já disponível, lógico, né? Da outra vez foi a mesma coisa Saiu na Paul Marte Store Cerca de um mês depois Já estava disponível Entertainment Earth Todas as outras lojas aí No preço original de R$24,99 Tá, pessoal? Outra coisa legal que apareceu É... Nessa, né? Wave, quando foi apresentado E essa é a grande diferença, né? Na Mattel Eles apresentam as figuras E logo ela já está no mercado É muito diferente da Hasbro Que tem aquela questão do Name Reviews Depois vem o Digital Render E depois, na hora da Pre-Order Só que é apresentado O personagem original, né? Aqui na... Na Mattel Na coleção Master Vest Não, isso já vem mais rápido E veio, né, pessoal? No card art do Leech Veio a... A um... Um spoiler, né? Um teaser que eles chamam Da Adora Adora que é a versão Príncipe Adam da She-Ra, né? Então, ela apareceu aí no... No... Como um... Um spoiler lá na caixa do Leech, né? Então, o pessoal está gostando Tanto no G.I. Joe Quanto no... 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 No Master Versa Aparece, né? Por exemplo Vamos aqui, aqui A arte do Serpenta Aparece algum spoiler aqui Cobra Rattler Aparece alguma coisa aqui, né? O pessoal fala Ah, isso está vindo então Para a coleção Porque apareceu na caixa Como um spoiler, né? E apareceu também a Scorpia, né? Scorpia É... É... Muito... É... Um outro... Uma outra personagem Da Princess of Power, né? Lembrando que Uma das, né? Uma das realmente Das... 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 Críticas Vamos chamar assim Críticas Do... 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 Da Masters of the Universe É o fato de ter poucas personagens femininas Tá? Então... É... Ele saiu aí Essa... A Scorpia, né? A Scorpia como um teaser, né? Aqui A figura do Classic Scorpia, né? Então Pode ser que apareça E lembrando também, né? Que além dessa Wave Provavelmente vão vir mais duas figuras Que é o Beastman do filme Que deve vir também Meio que a parte, né? Como esses Deluxe, né? Personagens especiais E aquele mentor Com uma armadura diferente, né? Uma armadura diferente Que deve também aparecer aí Mesmo não sendo Uma dessas quatro figuras Do line-up Original da Masterverse Deve aparecer aí Tá bom? Pulando agora Para o G.I. Joe Qual que é a grande novidade? A grande novidade foi O Undercom Semana passada Onde foram anunciados Mais três personagens É... As pre-orders De três personagens Do Retro Cardback Snow Serpent Peach Head E... 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 Cobra Eel, né? É... Então eles foram Eles foram É... Vão se juntar Os onze Já anunciados Os oito Originais Mais agora, né? Recondo Duke E Scarlet Além, lógico Do Cobra Commander Que vem No His Tank Né? Ou seja, teoricamente Então Se a gente for pensar assim São já Doze Personagens Né? Porque Cobra Commander Conta como um E agora mais três Desses que foram Anunciados Né? Então em breve aí Esses personagens Devem estar aparecendo Eu ontem já Eu tava vendo No canal do Kyle Não sei se todo mundo Conhece o canal do Kyle Um dos maiores canais Aí de Action Figures Ele fez o... Ele já fez a... O review do Cardback Do Duke Muito legal Gostei E do Recondo Também, né? Então Bem legal Acho que agora em breve Vai vim da... Desses três Que eu acho que o personagem Tá sendo mais esperado É a Scarlet, né? Que é aquela Scarlet original Com aquela armadura branca E daí por diante Então Isso apareceu, né? No Wondercom A outra coisa, né? Que foi o Ferret Né? Cobra Ferret E aí Com o piloto Com a pilota, né? Que é uma pilota feminina E aí Muita crítica Porque de novo O Hasbro Pulse Exclusive, né? Já aconteceu com o Vamp Já estão... Eu tô desesperado Atrás do Vamp Não consigo achar ele Só consigo achar no Ebay Por 160 dólares Né? Então um absurdo Mas Né? Não sei por que A Hasbro faz isso Não sei por que Força Uma coisa exclusiva Da Hasbro Pulse Difícil de achar Dá sold out Muito rápido E o Ferret Foi a mesma coisa Acabou de dar sold out, né? Então Infelizmente Vai ser uma luta Pra pegar Lembrando que o Vamp Tá na faixa de 100 dólares No Hasbro Pulse Mas no Ebay Ele tá 160 dólares Pessoal E agora O Ferret Saiu 59 dólares 54 59 Não sei Que eu acho Que é um preço Super legal Mas já deu sold out Também E lembrando Que lançou E junto Saiu O 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 Muito Muito caro Eu Provavelmente Esse veículo Eu devo ficar fora Porque não me chama Muito a atenção Apesar Não Você vai conectar No wristank Você vai poder puxar Se aparecer uma promoção Lá na frente Eu pego isso aí Senão Realmente Não me causou Nenhum interesse Aquele 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 Veículo Com o Míssel Tá? Então É isso E pra finalizar Foi anunciado Um Just Name Review Que é O Once A Man Cobra Commander Até tem a ver um pouquinho Com as personagens Serpentor A gente vai falar um pouquinho dele Mas vai Deve vir em breve O Once A Man Cobra Commander Que faz parte lá Do J.J. The Movie E tal Então ele deve vir em breve Aí pra compor aí A coleção Tá bom pessoal? Então é isso Das novidades é isso Só mais um Mais uma novidade Rapidamente Não sei se todo mundo Ficou sabendo A Hasbro anunciou lá No Inclusive Teve o pessoal lá Do Viper Island Fez um resumo sobre isso Anunciou lá No 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 canal Dela Não sei se foi no YouTube No próprio Hasbro Paul Se foi no Instagram Facebook Uma Uma enquete Querendo saber Qual o próximo veículo Que os fãs gostariam Que aparecesse no HasLab Lembrando que Tem o Dragonfly Vindo Aí ela deu a opção Do Cobra Rattler Que é um avião É um avião Do Cobra Aquele avião Um pouco menor Na versão Classified Lembrando que Era na versão Classified Então realmente Seria um Veículo Bastante Grande O tamanho Do G.I. Joe Classified O Moe Bat Que é o tanque Que ele tem aqui Com os mísseis Do G.I. Joe O Snowcat Que é o veículo Da 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 Neve Do G.I. Joe Que tem lá O O O Blizzard Eu acho Que é o piloto E o Thunder Machine Do Dos Dread Knocks E o que ganhou Foi o O Thunder Machine Dos Dread Knocks Pessoal Só que o que aconteceu Pelo preço O Thunder Machine Dos Dread Knocks Com a saída Do Vamp Agora e daí por diante Ele talvez Seja um veículo Da linha original Então não precisa Se fazer um Pro 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 Provavelmente O que deve vir É o Snowcat Que ficou em segundo lugar Né Então Bacana Né Pessoal É Quem sabe A gente Vinha Só um ponto Né Porque ainda não apareceram Veículos aquáticos Na Na Classified Né Veículos do ar Né O tanque De terra Do ar Mas Nada ainda De veículos aquáticos Então Talvez pela dificuldade De se expor Pelo tamanho São veículos mais difíceis De 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 Montar Né Dos modos E daí por diante E também Pessoal Lembrando que a Hasbro Ela Escuta muito O feedback Das pessoas De repente As pessoas Não estão Interessadas Né Em um veículo De água Por enquanto Até porque Não saiu quase nada De veículo De ideal Classified Então Por que já ir Para alguma coisa De água Sendo que Você tem Aí Para explorar Um pouco Ainda De terra Tá bom Pessoal Então Essas são As novidades Da semana Muita coisa Legal Muita coisa Bacana Vindo aí As coleções De 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 Todas as coleções Até as franquias Que a gente Não está acompanhando Que é Star Wars Transformers Tudo Tudo que é Super Tudo que é Super 7 Gasbusters Fortnite Indiana Jones Tá tudo Muito Hypado Né Então Sim Realmente É um momento Para colecionadores É um momento Para Action Figures Então O pessoal Está aproveitando Essa vibe Bom Vamos falar Desse cara Aqui Vai Esse cara Aqui É o cara Né Esse é o Serpentor Com sua Air Charity Né O Serpentor Com a sua Carruagem Voadora É um personagem Muito bonito Muito bacana Uma arte Aqui espetacular Aqui do lado Ele é o número 57 Com as competências Aqui Né Então Praticamente Todas as competências Força Liderança Estratégia Né Tudo Ele é o máximo Né Porque realmente Quem lembra lá do filme Aliás pessoal Eu vou Eu preciso me cobrar Porque eu quero assistir Esse filme de novo Faz um tempo Que eu não assisto Tem algumas coisas Que eu já esqueci Mas tá lá Se vocês quiserem A Netflix Ou até no Youtube Tem lá o filme Do G.I. Joe Pessoal Então Aqui uma arte espetacular Ele com a Charity Aqui Né Uns aviões Aqui Ele segurando Com a Amanda de Cobra A traição Né Do Death Da Baronesa Do Storm Shadow Todo mundo se subjugando Ao Serpentor Né Pelo poder Que é esse personagem Né Ele aqui numa arte Bem forte Cortando o braço Com uma faca Lembrando que Esse é o personagem O maior personagem Que saiu até agora Na linha Mais até que Sargent Slaughter Que Big Band Do que Big Boa Do que Gang Ho Do que Roadblock Em termos de tamanho Ele é o maior Então E Hiper Mega Deluxe Né pessoal Abrindo aqui Tirando esse Slit Cover Aqui Ele tem o DNA Lembrando que foi Ele foi um desenvolvimento Sargent Do 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 Dr. My Bender Né Dr. My Bender Também tem na caixa dele Esse DNA de cobra Que é muito legal Né E uma caixa perfeita E chegando no ponto Ainda pessoal De figura Com esse verde Com esse dourado Com a capa De A capa de pano Né O tamanho da figura Né Tudo aqui Muito bem feito Lembrando Tem um termo Tem um termo aí Para action figures Chamado Bulk O personagem Quando ele é grande Forte O pessoal usa um termo Que ele é Bulk Né Então Ele é Bulk Esse personagem Aqui Ele é Talvez O maior O Bulk O mais Mais forte O mais parrudo Até agora Lançado na Classify Recentemente Fizeram Eu vi Eu acho que foi O próprio Caio Que fez Uma comparação Ou não Foi algum outro Youtuber Que colocou O Serpentor Big Boa Que é um personagem Muito grande Também E o Sargent Slaughter Apesar de não ter Trazido Big Ben Apesar de não ter Trazido Gang Roy E Roadblock E o Serpentor Ainda Towers Sobre eles Eles falam Quando o personagem É maior Aquela Towers Sobre os outros Então Realmente É muito lindo Né Esse detalhe Desse dourado Com esse verde Ficou muito Muito bonito O detalhe Das cobras Aqui Não sei se dá Para ver Aqui Né A luva Aqui A bota Os detalhes Em verde É muito bonito Olhando os acessórios Aqui também Muito lindo A espada dele O cajado de cobra Essa cobra Que ela tem um papel Importante no desenho Que ela vira Uma serpente Lá E aqui Os acessórios Para compor Né Todos os aparatos Da armadura dele Tá Então Muito Muito lindo Pessoal O head O head sculpt Perfeito Praticamente Muito 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 Bonito O head sculpt Do Serpento A única coisa Pessoal Quem Assim Tem alguns canais Que Ah Rodrigo Por que você faz Propaganda de outros canais Não Não é Você pega o canal Oficina dos Dios Por exemplo O canal dos Foz Mineiros Eles fazem um review Muito mais completo Eles abrem São muito mais Organizados E no canal Do Oficina dos Dios Do Juca Por exemplo O Juca Quando ele faz O review Da 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 Charot Ele fala uma coisa Eu não me lembro se ele comentou isso Ou se foi algum outro youtuber Mas Ele não tem esse dourado Isso até Foi uma criticazinha Que A Charot Não tem esse dourado Bonito Aqui Do peito Da armadura Do serpente Ele é mais amarelado A pintura Do A Charot É mais amarelado Aqui A figura Ela é mais dourada Mas a pintura É mais amarelada Então isso quer dizer Que é o seguinte Poderia Poderia ser um pouquinho melhor O Charot É um Charot Grande É um veículo Grande Bonito Mas poderia Se fosse com essa pintura Aqui Da armadura Do Do Serpentor Talvez Ficasse até mais bonito Do que saiu Com aquela pintura Amarela Que é mais ou menos Parecido com isso aqui Então realmente Ficou um pouquinho Fosco Entre aspas Tá bom Mas No geral De novo A melhor figura Até agora Lançada No DIY Disparadamente Tá pessoal Assim Eu falo pra vocês Com muita Assim De ser um personagem Um colecionador Que acompanha Vê de perto Olha detalhes Realmente Essa figura Ainda é imbativa Lógico Tem Na minha visão Major Blood Tem aí O O O O O Mybender Sergeant Slaughter Tem alguns personagens Também que são muito legais Muito bonitos Os Artan Muito Muito Mas Nenhum Eu acho Chega perto Por enquanto Pessoal Pelo menos Por enquanto Tem os Dreadnoughts Que chegaram muito legal Reaper Buzzer Mas por enquanto Eu acho que esse aqui é o cara Esse aqui é o personagem Tá pessoal Então Tá vindo aí o Naga Ride Que pode ser também Um competidor Mas Esse aqui é o cara Aqui ó Só um detalhe Do logo da Mars Da indústria Do Destro Que fornece as armas Pro cobra E aqui pessoal Eu trouxe aqui também Para lembrar Do filme O quanto ele é importante Eu não sei se eu comentei com vocês Eu tenho a coleção de cards Antigos Aí do Jai John E o Serpentor Aqui o que eles chamam De Honor Row Aqui ó Honor Row Serpentor E os personagens Do cobra lá Então Tem aqui todo um texto Falando do Serpentor Que foi criado Pelo Dr. Marbender Com os Com o DNA De Júlio César Napoleão E Atila de Uno Então juntou Fiz uma Uma sopa aí Dos DNAs mais De grandes conquistadores Aí E transformou O Dr. Semper Criou o Serpentor Então pessoal Vocês tem um filme lá Que vocês vão se arrepender E aí eu lembro que Trouxeram né Tem mais alguns personagens Importantes Que cobra lá Inclusive um já Anunciado Que é o Nemesis Enforcer Então esse cara aqui Também Talvez Talvez arrisco dizer Que entre ele Tem outro que está vindo Aí também Que pode ser também Maior até que o Serpentor Que é o Road Pig Mas esse aqui Talvez pode ser Um dos maiores personagens Da linha aí Tá Que é o Nemesis Enforcer Que foi criado Pelo Golobulus Né pessoal Então O Golobulus É também um personagem Importante Tem os Royal Guard Entendeu Então São os Guardas aí Do 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 Golobulus Os Royal Guards E Né Efetivamente O Golobulus Né pessoal Que todos fazem parte Do Honor Roll Aí Do G.I. Joe Né Então Só para lembrar aí Lembrar que tem muita coisa Para vir na coleção ainda Tá pessoal Então é isso Hoje foi uma homenagem A esse personagem aqui Que eu considero até agora O melhor personagem da linha Né Então É um pouco caro No aftermarket Aí é difícil de achar Eu já vi no Mercado Livre Por 3, 4 mil reais Ebay Em alguns sites aí Mas realmente É difícil de achar Porque É uma coisa muito especial Foi muito especial Lançado aí E Foi no San Diego Acho que foi San Diego Comic Con Né Que saiu Então realmente É difícil Mas quem é realmente É Raiz Aí que tá fazendo a coleção Não pode ficar sem Esse personagem aqui Infelizmente Tá bom Pessoal é isso Muito obrigado Por favor Se inscrevam Pessoal Nós estamos com 299 inscritos E desde que quiser A gente vai passar Essa barreira dos 300 E aí A gente vai Já para buscar O próximo Marco Tá bom Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pelo tempo de vocês Para assistir isso aqui O vídeo ficou um pouquinho Mais longe hoje Porque merece realmente Então por favor Se inscrevam Compartilhem Ativem o sininho Para a gente poder Estar sempre falando Desse negócio Que a gente gosta tanto Que são as nossas coleções Tá bom Pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus Aproveitem a família Aproveitem o final de semana Descansem E comemorem a vida Tá bom Obrigado Fiquem com Deus Muito obrigado E outra Pessoal Uma coisa muito importante Bem mais preciso Que a gente tenha o tempo Então vamos fazer o melhor dele Aproveitar o tempo máximo Que a gente puder Vamos tentar Levantar a cabeça Deixar os problemas de lado E seguir em frente Tá bom Obrigado pessoal Fiquem com Deus Um forte abraço E eu, Joe Cobra lá Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus